Olá, aqui é o Victor Palandre, seja bem-vindo ao segundo módulo. Vamos analisar o primeiro pilar da alimentação para corredores, que é o peso ideal. Para alcançar o peso ideal, você precisa seguir uma alimentação saudável, balanceada, mas acima de tudo, que esteja de acordo com as suas calorias diárias. Por quê? Porque muita gente pensa assim, ah, o negócio é saudável, eu posso comer à vontade, mas não é bem isso. Azeite, por exemplo, é extremamente calórico. Ele é saudável? É saudável, ele traz uma série de benefícios para o organismo, mas ele não deixa de ser calórico, então ele vai contribuir para o aumento de calorias, que vai fazer com que você talvez engorde. Amendoim também é extremamente calórico, calórico. Pasta de amendoim, muita gente fala, vou substituir a manteiga pela pasta de amendoim, o queijo pela pasta de amendoim, só que a pasta de amendoim é cheia de gorduras. É bom? É bom, só que também é calórico. Então não é porque um alimento é dito saudável que ele não é calórico. A mesma coisa é a castanha do Pará, amêndoas. Então é importante entender que alimentação saudável é importante você ter uma alimentação colorida com cenoura, couve-flor, brócolis, carne, arroz, feijão, tudo misturado um pouquinho de cada. Só que entender que cada um tem as suas calorias e que ao todo você precisa alcançar o quanto o seu organismo realmente gasta por dia. E aí entra um ponto importante. Se você está acima do seu peso ideal, o que é o peso ideal? Como eu falei no primeiro módulo, varia muito. Pode ser que o peso ideal seu seja maior do que o meu. O peso ideal seu seja menor. Às vezes o seu peso ideal é diferente do seu amiguinho que tem o mesmo tamanho e a mesma idade que você. Então o peso ideal varia bastante. O importante é você não focar tanto em IMC, porque IMC é mentiroso. Segundo o IMC eu estou acima do peso. E eu não estou acima do peso. Então o IMC ele engana. Por quê? Porque ele não mede o quanto do seu peso é músculo e o quanto do seu peso é gordura. Por isso que o mais importante, o mais indicado é você ver o percentual de gordura, o famoso BF, body fat. Por quê? Porque ele vai te dar o quanto do seu corpo é gordura. Então homens, por exemplo, acima de 13% de gordura significa que está um pouquinho acima do peso. 15, 16, 18 já começa a ficar um pouco gordinho. O ideal é que fique abaixo dos 12%, porque aí significa que você está realmente magro. Para o tanquinho aparecer, por exemplo, precisa ser uma média de uns 10% de BF. 10% de percentual de gordura para baixo. Vitor, eu subo nas balanças de bioimpedância e falo que eu estou com 6%. Saiba que essas balanças de bioimpedância não dão o número real, ok? Elas podem ser caríssimas, famosas, né? Tem só em consultório chique. Só que elas não dão o número certo de percentual de gordura. Porque é uma estimativa ali. Ele manda uma série de ondas que tenta saber o que é gordura e o que é músculo. E acaba que não sai de certeiro. O ideal é você ter um adipômetro. Com o adipômetro, você mede o quanto de gordura que tem em cada dobra. Você coloca no site, no programa. E ele te fala quanto você tem de percentual de gordura. Mas acima de tudo, fica de olho no espelho também. O espelho, então, 12% começa a aparecer a parte de cima do abdômen. Os risquinhos em cima. 10% já começa a aparecer todos os riscos da barriga. Abaixo de 10% você começa a ver a entrada na região infra. Que é aquela que fica ali já entrando nas genitais, sabe? Então dá um aspecto bem bacana. Então isso é abaixo dos 10%. Então com isso você consegue ter uma noção de como que está. Se você não consegue nem ver as dobrinhas de cima do seu abdômen, significa que você está uns 13% para cima. Então você está começando a ficar um pouquinho acima do peso de fato, beleza? Então o que importa tanto não é o que está na balança. O que importa é o quanto do seu peso é músculo e o quanto do seu peso é gordura. Se você for pegar um maratonista, o cara é magro. É magro. Só que se você for ver o percentual de gordura dele, é 6%, 7%, 5%. O cara quase não tem gordura. Então ele é magro, não porque ele é uma pessoa que come mal, como a maioria dos falsos magros que tem por aí. O cara, né? Se você for ver a maioria das pessoas, é magro. A pessoa está dentro do peso ideal dela, peso certinho. Só que você vai ver o percentual de gordura, 15%. Então a pessoa não está magra de verdade, porque ela está com muita gordura. Agora magro, magro, com maratonista, que está com baixo peso e baixo percentual de gordura, é bem difícil de chegar e claro, os caras são elite por causa disso. Porque eles se dedicam muito ao esporte. Então foque em perder gordura, não tanto no peso da balança. Fechou? Então, para conseguir baixar o peso, você precisa focar no déficit calórico. Então eu vou falar de déficit calórico. E também a gente vai falar sobre, depois, questão de proteínas também, carboidratos, que são os macronutrientes essenciais aí para quem corre. Bom, e como saber então o seu peso ideal? Resumindo, você pega um adipômetro, mede as dobras, tem tutorial no YouTube, você consegue fazer com nutricionista, e você vai descobrir quanto está o seu percentual, ou então você se olha no espelho e tem uma noção a partir dos exemplos que eu falei. É essencial também você ter a noção de que, no seu treino, você vai começar a sentir. Por quê? Por exemplo, se eu baixar muito o meu peso rapidamente, eu vou começar a me sentir fadigado. Por quê? Para correr, eu preciso de energia. Se eu começar a ficar em um déficit calórico muito alto, vai começar a me faltar energia, eu vou correr mal. Então, a perda de peso tem que ser gradual, não pode ser muito exagerada, senão vai comprometer depois, no próximo módulo, a performance. Fechou? Então, o peso ideal você vai descobrindo com o tempo. O peso ideal seu de corrido, o quanto você se sente bem, o quanto é fácil para você fazer a manutenção, o quanto é sofrido. Por exemplo, eu estou lendo o livro de um cara chamado Mab. O Mab, ele é um corredor norte-americano, que é considerado um dos melhores da história. Estadunidense, ele correu maratona, foi bem na maratona de Nova York, já foi corredor olímpico. E ele falou que chegou uma competição que ele quis baixar muito o peso dele. Ele quis ir para a casa dos 60 e poucos quilos. Aí ele fez a dieta mais restrita, ele conseguiu baixar o peso dele. Só que ele percebeu que quando ele foi correr, ele não estava no melhor da forma física dele. Apesar de ele estar mais magro, ele não se sentiu tão forte. Então, ele percebeu que ele querer baixar o peso dele não fez ele melhorar na corrida. Ele tem o peso que ele encontrou seu ideal, aquele que ele se sente mais forte, mais cheio de energia, mais disposto. E se ele tentar baixar isso, por mais que ele esteja um pouco acima dos colegas, não adianta. Porque ele vai performar mal. Então, o peso vai variar também de acordo com a sua performance. Focar na gordura e focar no quanto você se sente bem. Porque é isso que realmente vale. Balança é dispensável quando a gente fala em saúde e quando a gente fala em performance. Fechou? Então, é isso. Qualquer dúvida é só falar. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.